Na sessão plenária da segunda-feira, a deputada estadual Flora Isabel do PT apresentou requerimento solicitando a realização de audiência pública a ser realizada no dia 14 de setembro, para tratar sobre a privatização da Eletrobras. Eu fui procurada pelos sindicatos humanitários com a preocupação muito grande da questão da privatização da Eletrobras aqui no Piauí. Nós precisamos debater e nós precisamos também saber e conhecer qual é a proposta do governo Temer e qual é a proposta dos trabalhadores, que são peça fundamental no sistema. É nesse sentido que nós estamos realizando audiência pública na casa, com a presença dos deputados. A minha ideia é que nós possamos criar uma comissão parlamentar em defesa da Eletrobras aqui no estado do Piauí, como está sendo realizado em vários estados do Brasil. A ideia é poder ter uma empresa eficiente, que trabalhe bem, que atenda bem os seus clientes, mas que principalmente respeite também os seus trabalhadores e a lei de trabalhistas vizentes no país. A parlamentar ainda subiu à tribuna para ressaltar um louvor ao trabalho da Organização das Olimpíadas. Nós apresentamos um voto de louvor ao Comitê Olímpico Nacional, como também aos voluntários, como também aos atletas. Nós sabemos que nós temos homens piauiense da Polícia Militar que serviram ao longo desses dias no Rio de Janeiro. Então, parabenizar o comandante Carlos Augusta, a nossa tropa e aos atletas. Nós fizemos bonito, ganhamos ontem o ouro masculino, então assim, no futebol masculino, então assim, dizer que é uma alegria. Nós quebramos o estigma de que o Brasil não resolveria, que o Rio é violento, que aqui só tem zika, dengue, muito pelo contrário. Foi uma Olimpíada, se não dizer, a melhor realizada no mundo. Com os brasileiros recebendo bem, com o Rio lindo e principalmente com a seleção, que fez bonito e fará melhor ainda nas próximas Olimpíadas. E o deputado Robert Rios, do PDT, comentou sobre a inauguração de uma companhia de policiamento ostensivo no município de Piracuruca. Lutei muito tempo aqui nessa casa para que Piracuruca tivesse uma companhia de policiamento ostensivo. A cidade cresceu e a violência cresceu muito a cidade. Embora fosse uma cidade tranquila até pouco tempo atrás, hoje é uma cidade muito violenta, com muito assalto, muitos homicídios. E hoje a cidade de Piracuruca ganhou uma companhia de polícia com 30 policiais militares, comandado por um capitão da Polícia Militar. E eu aproveitei hoje para parabenizar, agradecer não só o comandante da Polícia Militar, o coronel Carlos Augusto, mas agradecer o secretário de segurança, o Flávio Abreu. Nós lutamos muito aqui por isso e o meu filho, que é defensor público em Piracuruca também, ingressou com a ação e deu tudo certo. Hoje, Piracuruca tem uma companhia de policiamento e isso é muito bom para a cidade.